Apple Fan Metaverse, um projeto de fã token de fã pra fã. Quer saber mais? Acompanhe esse vídeo. Fala galera, beleza? Silvio aqui na área e você está no canal Multiverso NFT. Vídeo de hoje onde eu vou apresentar pra você aqui um projeto de metaverse aqui da Apple muito interessante. Não é original da Apple, mas é criado para fãs da Apple. Quer saber mais? Acompanhe esse vídeo que vocês vão gostar muito e tem uma oportunidade de pré-venda pra vocês aí fresquinha. Quer saber mais? Só acompanhar. Bom, mas antes de começar esse vídeo eu gostaria de ser primeiro pra vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações pra assim vocês continuarem atualizados com as novidades e oportunidades por aqui. Bom, sem mais delongas, bebam água e vambora pra esse vídeo. Começando pelo início, eles fazem uma apresentação aqui da própria Apple, né? Olha só o cara acordando aqui. Olha só, conectar o metaverse com o nosso mundo físico, né? A gente só não sabia como fazer isso. Foi então que nós tivemos uma ideia. Foi então que nós tivemos uma ideia. Olha só. Bacana, né? O vídeo, como se construíram aqui, certo? Por que não desenhar um mercado para os desafios da sociedade? Por que não? Muito interessante, se você quiser. Então, nós desenvolvemos não só um galerinho. Nós desenvolvemos uma galerinha de VR, que é uma galerinha de VR, onde qualquer artista pode colocar o seu nome da NFT para vender com um comum. Para você assistir o vídeo no final, entre aqui no site que está aqui na descrição desse vídeo, para você estar entendendo um pouco mais. Lançamento do token Apple Fan Metaverse será no dia 16 ao meio-dia. E a sua pré-venda está acontecendo aqui na Pink Sale. A sua pré-venda vai acabar no dia 15 ao meio-dia, um dia antes do lançamento. Para você comprar, o passo a passo é muito simples. Eles têm auditoria e caí para você através do link aqui na Pink Sale, que está na descrição desse vídeo. E o mínimo que você pode comprar, aparentemente, não tem mínimo. O que significa que você pode estar comprando 3, 5, 10, 20 dólares aí, enfim, com tranquilidade, sem se preocupar com a quantidade que você tem que comprar mínima. Atualmente, o seu hardcap está em cerca de 300 BNBs e o seu softcap, metade disso. Já foram vendidos 2 BNBs desde o seu início de pré-venda. O seu início de pré-venda foi há menos de um dia atrás. Para comprar na Pink Sale é muito simples. Vocês vão estar conectando a carteira de vocês no canto superior direito. Feito isso, vão estar descendo aqui e vão ter BNB na carteira de vocês. Vocês podem transferir BNB da Binance, da LupeP, enfim, de qualquer outro local. E está escrevendo aqui a quantidade de BNBs que vocês desejam comprar. Cada BNB atualmente está em cerca de 300 dólares, 320 dólares por aí. Isso significa que se você colocar 0.1 BNB, vai estar dando cerca de 32 dólares. Se você quiser comprar 50 dólares, seria aproximadamente 0.15 BNBs. Uma vez colocada a quantidade, vocês clicam para comprar e aprovam a transação na sua MetaMask ou na carteira digital que vocês estiverem utilizando para realizar esse processo aí. Quando vocês aprovarem, vai estar aqui embaixo a quantidade de tokens que vocês compraram. E quando tiver o lançamento no dia 16 de fevereiro ao meio-dia, vocês podem estar dando claim nos seus tokens aqui. Clicou para dar claim nos seus tokens, eles vão direto para a sua carteira e você pode fazer o que quiser com eles. Holdar ou vendê-los no lançamento. Lembrando que as vantagens de estar comprando na Pink Sale, além de trazer muito mais legitimidade e credibilidade para o projeto, está relacionada a não pagar taxas de compra. Principalmente quando você compra uma quantidade razoável de BNBs, essas taxas acabam resultando em uma economia significativa. Adicionalmente, é possível também você pegar a valorização e comprar o valor do token em um valor estável. Quando você compra, por exemplo, no lançamento, o valor do token está constantemente variando. E isso varia também com a quantidade de preço que você paga por token. Sendo assim, se você compra na pré-venda, você compra um valor fixo e a quantidade que você vai receber já é pré-determinada. Consequentemente, com a valorização do token, também traz uma valorização significativa para o seu dinheiro. Continuando aqui, por que o Apple Fan Metaverse? Foi criado realmente de fã para fã. E realmente vai falar sobre a Apple em si, sobre os produtos da Apple. Vai ter uma galeria, um metaverso vai poder fazer muitas coisas. Por exemplo, reuniões de trabalho, apresentação de produtos, comércio de produtos e serviços também dentro desse metaverso. Então as possibilidades são inúmeras, além também da própria realização de serviços de marketing, por exemplo, para a divulgação de um novo produto, de um produto parceiro, de um parceiro, de uma forma geral. Então o metaverso tem inúmeras utilidades e eles já estão apresentando para a gente o metaverso antes mesmo de ter iniciado a sua pré-venda, ele já estava com o metaverso pronto. A gente vai estar entrando junto com vocês aqui dentro do metaverso deles, para vocês terem um pouco mais de ideia também de como é que funciona. Aqui tem o endereço do seu contrato, vai ser na PancakeSwap, Pucoin, BSCSCAN, tem a Interfile Network, que é a auditoria, se você clicar aqui em cima daqui vai aparecer para vocês a página e para vocês estarem para a auditoria para ler. Eles têm o KYC completo também, a equipe é completamente pública, eles estão aqui no roadmap 20% que eles falam para a gente. Aí tem informações sobre a fase 3, fase 4, fase 5, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Fase 4, fase 5, tudo muito bem feito aqui para a gente e legítimo também. Aqui o time deles, composto pelo Fábio, que é o CEO e a Hayley também, que também é chefe de relações internacionais. E vamos lá, para vocês entrarem no metaverso deles aqui é muito simples, vocês vão clicar aqui em Visit Our Gallery e vai estar abrindo aqui, esperando a página carregar com tranquilidade. Quando a gente vai entrar no seu metaverso aqui, é só clicar em entrar, tem como a gente colocar o nome para a exibição também, Multiverso NFT, e pode mudar o nosso próprio avatar também, eu vou estar colocando esse rapazinho aqui da Fox aqui, que parece ser bem bacaninha aqui, tranquilamente, a gente pode ver eu ali. Vou clicar em Aceitar, ele vai estar configurando aqui tanto o microfone, a gente vai estar permitindo, tanto também o testar o som nosso. Olha lá, quando eu falo, aparece aqui o que eu estou falando. Bacana, né? E para testar o som, clicar para testar o som, funciona também. Vou clicar aqui em Entrar. Para você iniciar aqui, tem como esquipar o Tour Get Started. Aí, para você mover, é W, A, S, D e aqui nos mousezinhos também, aqui nas setinhas. Além disso, o Q e o E, eles pulam de um lado para o outro. Beleza. Tour é o completo, vamos estar andando aqui dentro do seu Metaverse. Se eu arrasto a tela, eu consigo mostrar aqui também. Se eu aperto o Shift, eu ando um pouco mais rápido, né? Vamos estar descendo aqui para ver se tem alguma coisa aqui embaixo, né? Vamos que vamos. Descemos aqui embaixo, tem aqui um localzinho bem bacana, como se fosse um local para exposição, né? Ali, quem sabe que vende os produtos da Apple, né? Bem bacana isso aqui também. Chegando aqui mais um pouco, aqui em cima aqui, outra galeria. Aqui um local para ter show de música, que é bem bacana também. Vamos continuar aqui. Olha só, aqui quando a gente entra aqui, parece que tem outro local para galeria. Quem sabe que é um local de reunião, de exposição, de apresentação. Muito bacana também, produtos novos. Olha só os produtos da Apple que podem ser comercializados aqui nesse local. Entrando aqui dentro, olha só, parece que é um local de reunião, né? Onde o pessoal vai fazer as conferências, as reuniões importantes aqui para ver sobre as metas de trabalho. Achei bem bacana. O metaverso deles já está completo e continua se desenvolvendo cada vez mais aqui o símbolo da Apple, né? Que é a maçã comida, né? Pelo menos uma parte dela. Bem bacana também a edição que eles fizeram aqui, né? Com múltiplas cores aqui na Apple. Achei bem criativo também. E o metaverso deles, vocês já conseguem entrar como mencionado. Nós recomendamos que vocês entrem mesmo, né? Caso vocês tenham interesse aqui nesse projeto, porque vocês conseguem testar o produto de verdade, né? Diferente de muitos projetos, esse projeto aqui já está entregando antes mesmo de prometer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Deixem aqui embaixo também o que vocês acham sobre a sua pré-venda ou o que vocês acham desse projeto como um todo. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, bebam água, comprem Bitcoin. E isso aqui não é dica de investimento. Valeu e até a próxima.